Eu queria agradecer aqui a presença de todos os nossos visitantes e alguns irmãos que já deixaram de ser visitantes, o Alex, o Arna, a esposa, a filha, o meu amado irmão, seu nome é Anderson, Rafael, sejam bem-vindos, tá? A casa que pertence ao Eterno e nos sentimos muito felizes com a presença de vocês, tá bom? Não preciso nem falar da Cátia, do Marcelo, da família, do Jefferson, Jéssica, vocês já são de casa, é uma alegria sempre tê-los aqui, sempre que vocês tiverem oportunidade, venha mais vezes que nós nos sentimos muito felizes com a presença de vocês, né? E que o Eterno possa abençoá-los grandemente. Todos os nossos irmãos, obrigado por mais uma vez estarmos juntos aqui, para que juntos possamos engrandecer e louvar o nome daquele que é digno de toda honra e de toda glória, né? Antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu queria compartilhar com vocês alguns avisos que são importantes. Primeiro, eu gostaria de pedir aos irmãos que nos ajudassem com seus dízimos e com as suas ofertas. É muito importante que vocês nos apoiem neste momento, que nós vamos ter algumas despesas para o seminário, e vocês sabem que eu sou muito despreocupado, não vou falar desplicente, né? Porque não é a palavra correta. Mas muito despreocupado com isso, porque eu sei que o Eterno, ele nos conduz conforme ele mesmo estabeleceu. Se você perguntar para mim quanto que tem na conta da congregação, eu tenho uma noção. Mas isso fica a cargo de quem tem a responsabilidade de cuidar, mas nunca teve uma preocupação da minha parte aqui, de exigir de vocês aquilo que vocês mesmos já têm no coração, né? Nós somos movidos pelo Espírito de Deus, não é por força nem pelo poder, mas pelo seu Espírito. Eu lembro que uma vez um jovem fez a sua oferta e o seu dízimo, ele falou assim, Francisco, onde que eu anoto a minha doação do dízimo? Eu falei assim, só deixa anotado no teu coração, meu amado, que aqui não tem outro lugar para você anotar. Ninguém vai olhar se você está dando o seu dízimo ou não, isso é muito individual. Mas nós temos uma responsabilidade como congregação. Então, assim, eu peço a vocês que ainda não deram seus dízimos, suas ofertas, nos ajudem, porque nós estamos precisando. Tem irmãos, igual me permita falar, a Cátia e o Marcelo, de tão distante, sempre são disciplinados em nos apoiar, nos ajudar. E eu peço a vocês que vocês possam nos ajudar nessa situação, tá bom? Outra coisa é o seminário que nós teremos, né? Está ali o nosso folder. Quem quiser participar, irmãos, faça a sua inscrição. Está aqui, ó. Não deixe de se inscrever, tá? Ah, Francisco, se eu não me inscrever, eu vou deixar de participar? É evidente que não. Você vai ser recebido aqui com todo carinho e amor. Mas é importante para a nossa organização. Precisamos ter uma noção de quantas pessoas teremos. Nós teremos um coffee break aqui na parte da tarde, então também nós compraremos alimento. De acordo com a previsão que teremos de quantidade de pessoas. Então a sua participação e a sua inscrição é muito importante. Não estamos cobrando mais nada, já tiramos lá o custo que era necessário. Eu peço desculpa aos irmãos que já contribuíram. Não nos peço o recurso de volta, mas eu sei que vocês fizeram de bom grado. Que o Eterno possa abençoar vocês grandemente. Mas para que os irmãos possam todos participar, só entrar lá no site e fazer a sua inscrição. Se por acaso você tem alguma dificuldade com tecnologia, pode avisar. Ou mesmo que não queira entrar no site para fazer, procura a nossa irmã Rita. Nossa irmã Rita ali do lado do Alfredo. Ela está fazendo a inscrição de forma manual. Ô Rita, eu só peço a você, pegue o telefone dos irmãos. Porque com alguns dias de antecedência eu vou criar um grupo no WhatsApp para lembrar os irmãos desse compromisso. E para aqueles que não puderem participar, possam dar uma vaga para outro. Então faça a sua inscrição, divulgue, ajuda-nos a divulgar. Chame seus parentes, seus amigos, para que eles estejam participando. Não sei se vocês viram nessa semana, saiu divulgado lá na tribuna. Também vai ser divulgado na gazeta, para que todos possam participar. E a nossa intenção é essa mesmo, não é de cobrar das pessoas, nem exigir nada delas. Mas que elas sejam abençoadas pelo que o Eterno deseja falar através desses irmãos que estarão conosco aqui no seminário. Rabino Chulo e o Rabino Mateus. Também teremos a participação da revista Comunhão. Vai estar aqui conosco no dia do seminário. Vai fazer algumas fotos do seminário. Já foi divulgado também na revista a participação, um artigo do Rabino Chulo. Então acho que é importante. Nós estamos contribuindo para que essa união entre judeus e gentios verdadeiramente possa se concretizar. Tá bom? Sobre a aula, esse barulho é do ar-condicionado? Sobre a aula, nós teremos uma aula de inicialização aqui na nossa congregação. Os irmãos que desejaram participar, vai ser no Shabat, nós teremos um sábado sim e um sábado não, às nove horas no sábado. Então antes de nós iniciarmos o estudo, nós vamos ter um pequeno ensino para esses irmãos que estão iniciando na congregação. Acho que é importante vocês entenderem a nossa visão, aquilo que o Eterno nos deu e nós recebemos de bom grado. Igual hoje nós vamos estudar uma paraxá, quando a nação de Israel recebe de bom grado a Torá. Nós recebemos de bom grado esse chamado. Eu acho que é importante compartilhar para aqueles que estão iniciando, para que eles tenham entendimento da nossa congregação e do chamado que o Eterno deu a nós. Outra coisa é sobre o congresso em Belo Horizonte. No próximo Shabat, eu, o pastor José, o Roberto, a Rita, a Flavinha, nós não estaremos aqui, tem outros irmãos também que estarão indo para Belo Horizonte. Nós vamos estar com o Rabino Marcelo, o Rabino Matheus e o Rabino Chula e com a congregação Raticion, lá no seminário, no congresso em Belo Horizonte. Então eu peço os irmãos que estejam aqui conosco, nós seremos abençoados com a palavra, teremos a palavra de manhã e a tarde, então vai ter, estejam participando aqui na congregação, a congregação continua com a sua atividade, esteja orando por nós para que o Eterno possa guardar a nossa entrada e a nossa saída e que na próxima semana nós estejamos todos aqui juntos para o nosso seminário, tá bom? Mais algum recado? Não, né? Fica aí, Flavinha. Vamos orar? Ah, deixa eu dar só mais um aviso, na verdade, né? Esse calendário aqui foi feito pela nossa irmã Diane, não sei se alguns irmãos lembram dela, né? Ela fez esse calendário judaico deste ano, de 5.778, né? Que é o ano judaico, no ano de 2018, no nosso calendário gregoriano. Então, os irmãos que quiserem, pode falar comigo ou com o pastor José, que eu acho que o pastor José tem aí, não tem, pastor José? Você ganhou esse calendário? O irmão Alberto, o irmão Alberto ganhou. Já está no site da nossa, o nosso site, entra lá no nosso site, que você vai conseguir baixar esse calendário todo lindo. Eu mandei fazer aqui para mim, ó, fui numa gráfica, ficou 5 reais esse, esse, esse calendário aqui todo bonitinho, com papel grossinho, que não amassa muito fácil, brilhante. Então, se você quiser acompanhar o calendário judaico, para você saber que para chá que é, quais são as datas das festividades, só entrar no nosso site para que você possa baixar isso aqui de forma gratuita, tá bom? Que o Eterno nos abençoe, né? Vamos orar. Eterno nós te louvamos por tua fidelidade, agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos juntos aqui, enalteçando, glorificando, exaltando a tua grandeza e a tua fidelidade. Que o Senhor abençoe a mim, abençoe os teus filhos, porque nós viemos aqui para buscar a tua presença e sairmos daqui, ó Pai, cheios do teu espírito. Que a tua palavra, que é poderosa para penetrar o mais profundo no nosso ser, possa falar verdadeiramente no nosso coração. E que saiamos daqui, Senhor, homens e mulheres melhores, te servindo melhor a cada dia de nossas vidas. É o que nós clamamos e pedimos ao Senhor, no nome de Exu, nosso Messias. Amém. Irmãos, nós estamos estudando a paraxá Itro, é a 17ª paraxá. Essa paraxá se encontra em ex do capítulo 18, verso 1, vai até do capítulo 20, verso 26. Nós também temos a poção da Raftará. O que é a paraxá, tá? Para que os irmãos possam se situar. Todo, nós estudamos o Pentateuco, a Torá, durante um ano, né? E nós, judeus messiânicos, dividimos também a Brida Radachá, o Novo Testamento, de maneira que a gente possa estudar toda a maioria das poções do Novo Testamento, e totalmente a poção da Torá, durante um ciclo de um ano, tá? Então, cada semana nós temos uma porção, que nós chamamos de paraxá. Nós estamos na paraxá Itro, que está dentro do livro de Exu, do livro de Shemot, que é a 17ª porção. Começamos em Gênesis, foi a primeira, e assim, cada shabat, nós fomos progredindo. Nas poções, estamos na 17ª. Itro quer dizer, Getro, se eu não me engano, o significado dele, como se fosse em abundância, né? É um sentido mais assim, eu não lembro perfeitamente qual o significado do nome Itro. Mas a tradução literária é Getro, no nosso português, né? Era o sogro de Moisés, que era o sacerdote de Midian. Alguns, dentro da teologia judaica, entendem que ele é o primeiro juventil a se converter à religião judaica, ao Deus de Israel, né? É uma concepção, porque ele realmente, quando ele ouve falar das grandezas de Deus, ele diz que realmente não existe um Deus igual ao Deus de Israel. Então, ele reconhece ali a unicidade de Deus. Então, é uma paraxá muito profunda, mas essa paraxá tem um ápice dela, que é nela que a nação de Israel recebe a Torá. Recebe a Torá. É neste momento que a nação de Israel recebe a Torá. Então, às vezes, a gente faz uma pergunta, como a paraxá que Deus concede a Torá tem o nome de Itro? Tem vários significados para isso, né? Primeiro, que ele era um gentil que se converteu, passou a crer. Segundo, que também é o chamado, a Torá não significa só, é lógico que o sentido dela foi dada para a nação de Israel, mas a sua abrangência para a humanidade, e Geto tem essa representatividade, de que ela foi dada no deserto para dizer que não tem dono, a não ser Hashem, com a sua preciosidade e seu amor, concedendo a Torá, mas para as nações, né? E é uma paraxá muito profunda. Nós vamos fazer uma correlação aqui da paraxá com a brida Hadashah. Para você entender que os significados ocorridos aqui nessa paraxá, eles permaneceram na brida Hadashah. O intuito que o Eterno fez, dando a Torá à nação de Israel, chamando a nação de Israel, da mesma forma ocorreu com os discípulos, lá no Novo Testamento, na brida Hadashah. Então, aqui nós temos a Raftará, que é a poção dos profetas, que é estudado nessa poção. Você lembra que Yeshua, quando ele estava dentro da cenagoga, ele é chamado para fazer a leitura dos profetas? Essa concepção de dividir em paraxotes, ela vem desde Ézras. Então, assim, Yeshua já tinha essa concepção de divisão da Torá, para que pudesse estudar em cada Shabat. E ele é chamado para fazer a leitura da Raftará, da poção do profeta daquele Shabat. E nós temos aqui também a leitura que nós faremos de Mateus capítulo 27, depois nós vamos entender um pouquinho mais na frente, até o capítulo 28, que fala sobre a morte e a ressurreição do nosso Machia. E fica na sua memória, qual é a correlação entre a entrega da Torá e a morte e a ressurreição do nosso Machia? Eu acredito que, assim como a Torá teve uma divisão espiritual, eu quero também crer que a divisão que foi feita pelo Novo Testamento teve uma unção do Eterno para que houvesse uma correlação entre a paraxá, a poção da Torá e a poção do Novo Testamento. Eu creio nisso. Em sinceridade, eu creio nisso. E aqui essa paraxá fala isso, sobre o sogro de Moisés, que Moisés, ao receber esse chamado de Deus para liderar a nação de Israel, para que eles fossem libertos do Egito, não foi uma tarefa fácil, mas foi muito árdua. E Moisés tem essa coragem, deixa sua esposa e seus filhos com seu sogro e parte para o chamado que o Eterno tinha concedido a ele. Após os grandes feitos, os grandes milagres, um ano se passou, Deus realiza as suas grandes maravilhas, declara o seu nome sobre toda a face da terra, destruindo o maior poder bélico que existia naquela época. Deus espalha o seu nome sobre todas as nações e o seu nome é temido sobre todos os povos pelas ações que Deus fez. E Getro ouve falar da ação do Deus de Israel e ele busca conhecer esse Deus, levando a esposa de Moisés e os seus filhos novamente para estar com ele. E a paraxá fala sobre isso. Mas lá em Êxodo capítulo 19, vai lá comigo. Êxodo 19. Êxodo 19 diz assim, Primeira coisa que eu quero mostrar a vocês aqui nessa poção. Nós vamos dar destaque à revelação da Torá para a nação de Israel. Irmãos, essa palavra revelação, ela é mais profunda do que recebimento da Torá. Porque revelação fala de algo que aquela geração recebeu e que as futuras gerações também têm a oportunidade de quê? De receber. A revelação é algo que vai passando de geração em geração. Aquela aliança que ali foi feita, eu vou te mostrar isso, ela foi feita de forma espiritual, de maneira tal que as gerações posteriores pôde usufruir dessa mesma aliança estabelecida lá em Êxodo. É como se as almas dos futuros aderentes à Torá estivessem presentes. E os judeus falam nesse sentido mesmo. É lógico que aqui tem várias crenças sobre a questão de alma, mas na crença judaica, as almas de todos aqueles que aderiram à Torá estavam ali presentes. Fazendo aliança junto com a nação de Israel. Para exemplificar, que a revelação era para todas as gerações. Para todas as gerações. E aqui, Deus tem um chamado muito particular com a nação de Israel, muito peculiar. Ele começa aqui em Êxodo, capítulo 19, dizendo assim, Engraçado que aqui fala assim, como que as mulheres são importantes dentro do contexto espiritual. Os abinos falam assim, e falarás a casa de Jacó, e dirás a casa de Israel. Mas não é a mesma coisa? Casa de Jacó e casa de Israel? Qual a diferença? Eles falam que a casa de Jacó se refere às mulheres, que aderiram à Torá de imediato no seu coração. A casa de Israel fala dos homens, que tinham a incumbência de cumprir as mitzvotas, de ainda ser libertos daquela má influência, do tsehara, aquela má inclinação da carne. Então, aqui, a casa de Jacó representava as mulheres, segundo os rabinos, tá? E o verso 4. Visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas das águias, e vos trouxe a mim. Agora, se diligentemente, olha o verso 5. Aqui tem um chamado de Deus, irmãos, muito particular para a nação de Israel. Muito particular. Os rabinos, eles colocam numa conotação mais profunda esse chamado. E eu vou falar um pouquinho disso mais à frente. Mas aqui estava tendo uma aliança entre a nação de Israel e esse povo, e Deus estava os separando para si. Para si. Os tomando como aqueles que estavam se aderindo a eles, que aceitaram esse chamado. E aqui foi uma aliança bilateral, diferente da aliança que ocorreu com Abraão, que depois eu vou te mostrar. Mas nessa aliança aqui, houve uma aceitação. E Deus está chamando a nação de Israel para que a nação de Israel seja, juntamente com ele, um só corpo, uma só voz, uma só ação, tanto no mundo espiritual, quanto no mundo físico. E Deus convida a nação de Israel. E eu faço a pergunta para vocês. Que dia é este? Que dia é este? Vocês sabem. Esse dia aqui, que Deus chama a nação de Israel, para aderir, para receber a Torá, é o dia da festividade de? Shavuot. Pentecostes. Quando nós estamos celebrando a Torá, quando nós estamos celebrando o Shavuot, nós estamos celebrando o quê? O recebimento, a revelação da Torá. Por que que aqui os sabinos ensinam, e se você olhar a cronologia, eu ia até fazer no slide, mas eu não tive tempo de fazer. Mas a cronologia bate exatamente. A Torá foi dada no dia da festividade de Shavuot. Quando que é contada a festa do Shavuot? No primeiro dia após o Shabat de Páscoa, começa a se contar 49 dias. Até que, no quinquagésimo dia, nós venhamos celebrar a festividade de Shavuot. Se inicia o primeiro mês de Abib, que é o mês de Nizam, vamos declarar dessa forma. Pê-se é celebrado no décimo quinto dia desse mês. Mais 45 dias, já se passaram os dois meses. Entra no terceiro. Olha o primeiro versículo. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel. Encaixa direitinho. No dia de Shavuot, Deus dá a Torá para a nação de Israel. Um dos grandes significados da festa de Shavuot, é que nesse momento está se celebrando a união matrimonial entre Deus e o teu povo. A união matrimonial entre Deus e o teu povo. Ou seja, após 50 dias da saída de Israel, da celebração de Pê-sa, Deus está aqui celebrando a união entre Ele e a nação de Israel. Por isso que o verso 5 fala, Agora, se diligentemente ouvides a minha voz, e guardades a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Essa união matrimonial, irmãos, ela é declarada nos profetas, ela é declarada na Brida Radachá, na Brida Radachá diversas vezes, ela é declarada no livro de Apocalipse, ela é falada sobre essa união entre Deus e o seu povo. E aqui é o início desse processo de restauração, de união entre Deus e a sua nação, na qual os gentios passam a ser participantes dessa nação, passam a ser aderentes a essa oliveira, e se unem juntamente com a nação de Israel. Aqui está havendo um matrimônio. Jeremias, no capítulo 3, verso 8, o Roberto até citou esse texto, na semana passada, e diz assim, Deus estava falando de carta de divórcio. Carta de divórcio se dá em quem tem uma relação matrimonial. Estou falando espiritualmente, né? Então, ou seja, aqui, no recebimento da Torá, na festa de Shavuot, está se celebrando a união matrimonial entre Deus e o seu povo. Você lembra que quando Paulo estava ensinando lá, no capítulo 5 de Efésios, falando sobre os deveres da mulher, o dever da mulher, o dever do homem de amar a sua esposa, da mesma forma como Yeshua amou a sua igreja, lá no verso 31 do capítulo 5, ele fala assim, e deixará o homem, o varão, o seu pai e a sua mulher, e se unirá a Ishar, a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Aí ele para e fala assim, mais grande é esse mistério, porque eu me refiro a Yeshua e a sua comunidade, a sua carral, a sua assembleia, né? O seu povo, a sua congregação, vamos dizer assim. Então, a união matrimonial, ela se inicia primeiramente espiritualmente. Depois tem a nossa conotação física, na qual nós nos unimos com as nossas esposas, e ela a nós. Mas aqui está ocorrendo uma união espiritual. A Torá, e o interessante, irmãos, que aqui, houve uma aceitação da nação de Israel. No casamento, eu cheguei para a Flavinha, e o pastor Zé lembra disso? Ele chegou para mim e perguntou se eu aceitava, a Flavinha como minha esposa. Ela não teve nem essa oportunidade depois, né? Mas ela já estava ali, com o pai dela, vestido de noiva, colocando o véu dela, que eu fui tirar, ela já tinha declarado a aceitação dela, né? Mas uma união matrimonial, ela não pode ser o quê? Unilateral. O Alfredo não poderia falar com a Rita, eu quero casar com você, e a Rita, tá, eu vou casar porque você está me obrigando, porque você está dizendo. Não, a Rita aceitou. Na saúde, na doença, na velhice, talinha. Um de cabelinho branco, o outro com cabelinho mais lindo, branco... Branco para mulher combina, né? O homem para o banco, o branco para o homem, combina nada. Fica bonita sempre. É o contrário? Então, Rita é uma exceção, porque ela está linda com esse cabelo branco. Esse sentido, irmão, de união sempre é bilateral. E aqui não foi diferente. Deus não chega para a nação de Israel e fala assim, vem cá, eu te tomo como minha propriedade peculiar. Embora a ação de Deus para libertar a nação de Israel foi unilateral. Foi diferente, é diferente esse chamado aqui de Deus, de convidando a nação de Israel para ser, para se unir a ele, para fazer esse matrimônio espiritual, é diferente do chamado de Avraham. Vai lá em Gênesis capítulo 15, de Abraão, né? Gênesis capítulo 15, para você entender isso melhor. Olha que interessante, Gênesis capítulo 15, que aqui Deus faz com Abraão uma aliança unilateral. Vou te mostrar porque é unilateral. que Deus fala assim no capítulo 15, verso 1. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor Abraão, numa visão, dizendo, não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse mais Abraão, ó Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa, é o Damaceno Eliezer? Disse mais Abraão, a mim não me tem dado os filhos, de modo que um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor, este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então levou o Senhor para fora e disse, olha para o céu, Abraão, e quantas estrelas, se as pode contar? Então lhe disse, assim será a tua descendência. Creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Verso 8, Perguntou Abraão, ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Respondeu-lhe, toma-lhe uma novilha, ele estava falando assim, olha o que Deus está falando, Deus está fazendo uma aliança, uma promessa, ele está fazendo um juramento para Abraão, que assim como as estrelas dos céus, será a descendência dele, e que isso será através de um herdeiro que ele gerará, não através de uma adoção, ele gerará. Aí Deus faz essa promessa, ele fala assim, mas como isso vai ocorrer, Senhor? Qual é a forma? O que é que eu preciso fazer? Deus chega e fala assim para ele, ó, é, verso 9, Toma-lhe uma novilha de três anos, uma cabra de três anos, um carneiro de três anos, uma rola e um pombinho, Abraão trouxe-lhe todos esses animais, partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente uma das outras aves, porém não partiu. O que que ele fez? Deus manda ele pegar uma novilha, uma cabra e um carneiro, uma pomba e uma rola, e coloca os animais, Abraão divide os animais, colocando uma parte de um lado e a outra parte do outro. Qual que era o significado dessa ação, desse simbolismo, dessa aliança que estava sendo concretizado? Na antiguidade, na antiguidade, no período de Abraão, quando se estava fazendo um pacto, não havia um cartório na qual eu ia poder registrar ali um contrato, reconhecer-se firma e ali estivesse valendo poder jurídico sobre aquele contrato. Havia até uma legislação, mas não tão organizada dessa forma. A palavra era a forma principal de contrato dessas pessoas. Eles dividiam esse animal no meio, e os contratantes daquele contrato, daquele acordo, eles passavam por meio do animal, dizendo que se algum deles, qual que é o significado? Se algum deles quebrasse esse pacto, seria semelhante a esse animal. Eles seriam divididos ao meio. Eles, os contratantes, eu e o Roberto fizemos uma aliança. Dividimos os animais no meio, e passamos pelo meio dos animais, dizendo que nós vamos ser fiéis ao acordo que nós estamos firmando, porque se não, assim como ocorreu com esses animais, ocorrerá conosco. Olha que profundo. Quem deveria passar aqui? Abraão e Hashem. Só que olha, se você continuar lendo, olha somente quem passa. Olha aqui, ó. Então as aves de rapina, verso 11, desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão, e lhes sobrevieram grande pavô e densas trevas. Então disse o Senhor Abraão, sabe que com certeza, que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão. Ele está confirmando a aliança dele, ó. E será afligida por 400 anos. Eu, porém, julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás para os teus pais em paz, e em boa velhice será receputado. Na quarta geração voltarão para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Posto o sol, houve densas trevas, um fogo fumegante, e uma tocha acesa apareceram, e passaram por meio daquelas? Metades. Quem passou? Só o eterno. O que isso significava? Ele estava dizendo que a promessa que ele tinha feito, ele ia cumprir de forma unilateral. Você não precisa passar, Abraão. Essa promessa é minha contigo. Essa promessa é minha com a sua geração. E os rabinos ensinam isso, que Israel não teve mérito, a não ser dos patriarcas, é claro, de sair da terra do Egito. Deus fez isso de forma unilateral. Ele fala, Não escolhi a vós por seres maiores, por seres mais poderosos, por seres mais sábios, por seres mais fortes, mas eu vos escolhi para guardar a promessa que fiz aos vossos pais. E Deus de forma unilateral passa ali, dizendo, Eu vou agir. E Deus agiu. Deus agiu no Mar Vermelho, Deus agiu com as pragas, Deus agiu de forma unilateral, libertando o povo. Foi assim conosco ou não foi? O que Yeshua nos ensinou? Não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Unilateral. Unilateral. Porém, existem etapas. Existem etapas onde Deus age em nossa vida de forma unilateral, mas com o caminhar, com o avançar, eu preciso tomar uma relação com Deus, que passa a sair do lado unilateral, onde Ele age, e começa a entrar uma relação o quê? Bilateral. É o que está acontecendo com a nação de Israel neste momento. Deus os liberta do Egito de forma unilateral. Ele prometeu aqui a Abraão, será escrava durante 400 anos, mas eu a visitarei e libertarei os seus descendentes, e trarei a terra que eu prometi dar a você e aos seus filhos. Deus age assim. Deus agiu comigo e com você da mesma forma. Eu contei a minha história que estava dançando numa discoteca, não estava na igreja procurando Deus. E Deus foi lá naquele momento e falou ao meu coração. É assim, Deus agiu unilateral nas nossas vidas. Ele nos escolheu, Ele nos chamou, mas com a avançada caminhada, nós precisamos tomar uma decisão perante Ele. E aqui está a nação de Israel. Está diante dessa decisão. Depois, diante de um ano, fazendo e vendo todos os milagres, que Deus estava operando na nação de Israel, chega aqui neste momento, onde Deus está ofertando a Torá. Ofertando, dando, revelando a Torá à nação de Israel. Irmãos, é tão profunda essa paraxá. É tão profunda essa paraxá, que todos os ensinamentos da Torá vieram de Moisés. Porém, aqui em Êxodo capítulo 20, você pode voltar lá, quem deu esses ensinamentos foi o próprio Eterno. Veio da boca de Hashem. A nação de Israel ouviu os dez mandamentos da boca de Hashem. Os amigos ensinam, que depois eu vou te mostrar isso, quando finalizou a sua frase, ela foi cravada de forma espiritual nas tábuas de pedra. Mas foi da boca de Hashem que a nação de Israel ouviu. De tão profunda foi. Então, a Torá não foi imposta ao povo judeu, mas ela foi aderida por ele. Foi diferente lá do pacto de Abraão. Lá houve uma aliança unilateral, mas aqui houve uma aceitação. Eu quero ler com vocês, Êxodo capítulo 24, passa um pouquinho. Aqui está dentro também dessa revelação, Êxodo 24, que diz assim, do 1 ao 7. Depois disse a Moisés, subi ao Eterno, tu harão, nadab e abiú, e setenta dos anciãos de Israel. Adorai de longe. E só a Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, e o povo não subirá com ele. Veio, pois, Moisés e relatou ao povo todas as palavras do Senhor, e todos os estatutos, e o povo respondeu uma só voz, tudo o que o Senhor falou, faremos. Nascer. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, edificou um altar no pé do monte, e doze colunas segundo as doze tribos de Israel. Então enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos, sacrifícios ao Senhor, sacrifícios pacíficos de novidos. Tomou Moisés a metade do sangue, e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue expadiu sobre o altar. Então tomou o livro da aliança, e o leu ao povo. Olha aqui, presta atenção nos detalhes. Pegou o livro da aliança, e leu ao povo, e eles disseram, tudo o que o Senhor falou, faremos, não sei como está na sua tradução, no original é ouviremos, eu vou te mostrar isso aqui, houve uma adesão, Deus não chega e fala assim, eu vou te ensinar a lei, está aqui em posse, não, a nação de Israel, ouviu através dos seus líderes, primeiro ouviu os dez mandamentos do próprio Criador, aí eles temendo Deus, falou, Moisés não fala a Deus conosco, mas fala a tu, tudo o que Deus falar a você, nós ouviremos, pede o intermediário naquele momento, Moisés começa a revelar a nação de Israel a Torá, e eles falam assim, tudo o que o Senhor falou, faremos, e ouviremos. Aqui, olha essa adesão aqui, deixa eu ver se está funcionando, Zé, está passando? Está não, né? Passa para mim, minha irmã, esse slide eu já, aqui em hebraico, eu vou traduzir aqui para vocês, como que está escrito no original, essa palavra aqui está escrito, vai cá, quer dizer, pegou, vou ler rapidinho, vai cá, sefer ha-brit, você sabe o que é sefer, não sabe? Livro, vai cá, sefer ha-brit, pegou o livro, o que é brit? aliança, brit milah, brit radashah, é novo, radashah é novo, Brit, a nova aliança, então, vai cá, sefer ha-brit, pegou o livro da aliança, vai cá, e leu, beosnei, a sua tradução, deve estar, deve estar escrita assim, a todo Israel, mas beosnei, vem da palavra, osnei, que quer dizer ouvido, então, leu Moisés, vai cá, beosnei, ha-am, leu, aos ouvidos, do povo, isso aqui, representa algo particular, Deus chega de forma, espiritual, embora Moisés, estava lendo, mas as palavras da Torá, estavam entrando, no coração do povo, não só falando ao povo, leu para o povo, mas aqui, Moisés estava, pegou, o livro da aliança, e leu, aos ouvidos, do povo, vai em Iru, vai, 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 vai o Meru, desculpa, e disseram, col, axer, de be Adonai, tudo, que falou, tudo, o que falou Adonai, nasce, venishma, nasce, faremos, e venishma, ouviremos, Deus, então, eles aderem, eles aceitam, eles falam, eu quero essa aliança, eu quero esse cumprimento, eu quero esse chamado, eu quero ser, essa nação, santa, na qual o Senhor, está me chamando, eu quero ser aderente, a essa ação, unilateral, que o Senhor fez, agora, eu adero a ela, de coração, embora, Francisco, tiveram erros, é evidente, mas aqui, houve a aceitação, de forma, verbal, de forma, espiritual, dizendo, Senhor, nós aceitamos, nós aceitamos, o chamado, que o Senhor, fez, para todos nós, para todos nós, se você voltar lá, em, no capítulo 19, olha o verso, 5, olha só, agora, se diligentemente, os ouvidos a minha voz, e guardades a minha voz, minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar, embora, toda a terra, seja minha, o que que ele já está falando, embora, toda a terra, tenha esse chamado, é isso que ele está querendo dizer, embora, eu criei todas as nações, mas essa aliança, se inicia com vocês, esse chamado, de redenção da humanidade, se inicia, com a nação de Israel, e lá, Paulo afirma, em Romanos capítulo 11, que os dons, e os chamados de Deus, são o que? irrevogáveis, continua irrevogável, Francisco, não aceitaram o Senhor, continua irrevogável, é o que Paulo fala, irrevogável, irrevogável, você, não quebrar, não tem como quebrar, porque essa promessa, foi feita unilateral, a Abraão, é irrevogável, e aqui, fala, que a nação de Israel, aderiu, olha o verso 6, vós, me serei reino sacerdotal, e nação santa, são essas palavras, que falarás ao filho de Israel, reino sacerdotal, e nação santa, como assim, reino sacerdotal, a nação, a nação de Israel, é toda, composta de sacerdotes, não, havia, os descendentes de Arão, e seus filhos, mas por que, que a Torá fala, que a nação de Israel, é um reino sacerdotal, porque perante as nações, ela tem esse chamado, e os judeus, reconhecem isso, nós somos reinos de sacerdotes, para as nações, porque qual que é a função, de sacerdote, conforme descrito a Abacuque, eu acho que é Abacuque, de que fala, porque da boca do sacerdote, deve os homens, ouvir as instruções, do Senhor, dos exércitos, então a nação de Israel, está posta, com esse chamado, até o dia de hoje, e essa aliança irmãos, foi tão profunda, que ela não foi feita, somente com aquela geração, que estava ali recebendo o Sefetorá, tendo a revelação, do Sefetorá, ela foi tão profunda, que ela estendeu, as demais gerações, Deuteronômio capítulo 29, a hora voa né, 40 minutos já se passaram, Deuteronômio 29, pelo menos para mim, parece que vou, não sei se para vocês está, está demorando, Deuteronômio 29, diz assim ó, deixa eu só beber uma água, verso 9 a 15, guardar essas palavras, guardar as palavras dessa aliança, 29, 9, e cumprias, para que prospereis, tudo quando fizerdes, todos vós estáis hoje, perante o Senhor, aqui já era, a repetição da Torá, já era quando Moisés, depois de 40 anos, já estava, proferindo novamente, a Torá para o povo, todos vós estáis hoje, perante o Senhor vosso Deus, os chefes das tribos, as autoridades, os líderes, de todo o homem de Israel, os meninos, as mulheres estrangeiras, que se acham dentro do acampamento, desde o rachador da lenha, até o tirador, o tirador de água, e para que entres na aliança, com o Senhor teu Deus, que o eterno teu Deus, hoje faz contigo, sobre juramento, para que hoje, te estabeleça, por seu povo, e seja por Deus, como te prometeu, e como jurou, a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, faço essa aliança, sobre juramento, não somente convosco, que hoje estáis aqui conosco, perante o Senhor, o nosso Deus, mas também, com aqueles, que não estão aqui conosco, com as futuras gerações, fala-se, os abinos ensinam, que existe, aquele, aquele chamado, da revelação do Sinai, né, você já viu, quando você depara, às vezes, nós temos irmãos, e eu respeito isso demais, demais, meus irmãos, que vem aqui, e cantam o serviço da Torá, igual nós cantamos, parece que é algo, que é fora da realidade deles, eles não tem prazer, mas tem outros, que chegam aqui, parece que vivenciou isso aqui, todo momento do seu nascimento, aquilo faz parte da sua vida, faz parte da sua história, os abinos chamam isso, de revelação do Sinai, chama que da mesma forma, como a aliança foi feita, lá no Sinai, com o povo de Israel, aqueles que tinham, o sangue judeu, na sua veia, quando adentram isso, vem no seu coração, e fala teu coração, porque a aliança espiritual, feita com a nação de Israel, foram com as gerações futuras, e aquilo entra no coração, você ouve aqueles louvores, e aquilo parece que faz parte, da sua essência, parece que onde que eu estava, onde que eu vivenciei, é isso aqui que eu encontrei, é esse aí o meu chamado, aquela voz age no coração, e aquilo penetra no seu ser, de forma que modifica, e é prazeroso, Francisco, não senti nada, pois bem, você tem o chamado de Deus, na tua vida também, nenhum chamado, anula o outro, a aliança de Davi, não anulou a aliança de Abraão, a aliança de Moisés, não anulou a aliança, elas foram se complementando, então esse chamado, é para as futuras gerações, é para as futuras gerações, irmãos, olha que lindo, deixa eu ver só onde eu escrevi aqui, para lembrar de, para comentar com vocês, deixa eu ver se eu, ah, não vou, os abinos falam que, que Moisés, quando ele chama a nação de Israel, Moisés citou um texto que fala assim, vem noiva, vem noiva, ao encontro do teu noivo, porque ele te aguarda, o que o eterno fala para os filhos de Israel? Prepara-se, três dias antes ele fala, prepara-se, preparem-se, preparem-se, porque em três dias, encontrarei com vocês, lavem-se com água, na nossa tradução está assim, mas dentro do contexto judaico, é a mikvah, é quando uma mulher está no seu período menstrual, ou quando ela está se sentindo impura por alguma coisa, ela vai a uma mikvah, e ela se purifica, o homem também faz isso, quando João Batista estava batizando, não era batizar como é nas igrejas aqui hoje, ele estava fazendo uma ação, de levar aquela pessoa a entender que as suas ações foram erradas, e ela estava ali se purificando devido ao seu arrependimento, e dizer que as ações que ela teve anteriormente, ela não vai ter mais, e que aquela água estava purificando, é um simbolismo de um ato espiritual, de uma adesão espiritual, e aqui Deus fala, fala com os homens e com as mulheres, fala com os homens, lavem-se, lavem-se, lá em Efésios capítulo 5, vai lá comigo, quer ver não, volta comigo, vai em Êxodo 19, Êxodo 19, para te mostrar isso, ah, eu estou falando que está errado, que eu estou na página, página 3, isso, aqui ó, Êxodo 19, verso 10, disse mais o Senhor Moisés, vai ao povo, e santifica-o hoje e amanhã, lavem-se as suas vestes, a nossa tradução aqui está vestes, mas lavem-se, vestes significava, o seu corpo espiritual, quando você vai em Efésios capítulo 5, agora você pode ir lá, Paulo falando do casamento, do casamento entre a comunidade de Exu e ele, ele cita assim ó, Efésios, capítulo 5, olha que interessante, verso 25, maridos amai a vossa mulher, como também Exu amou a sua comunidade, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem, da água pela, palavra, o que que era, se você for pegar uma bíblia hoje, traduzindo o hebraico para o novo testamento, ela chama isso aqui de mikvah, mikvê, cita né, para que a comunidade de Exu, entre na água da palavra, e se purifique, e se prepare, para a noite nupcial, assim como a noiva faz, quando a mulher vai casar, aqui até no nosso país, ela vai para a banheira, fica lá se relaxando, ela toma um banho gostoso, toma um banho gostoso, igual nunca tomou a vida, tira todas as caracas do corpo, tudo que pode, ela tira, para se purificar, está bonita para o noivo, isso é espiritual, isso vem da bíblia, lê o livro de Cantares, ó irmã minha, noiva minha, como desejei te encontrar, você é a mais bela, até falei com a Flavinha uma vez, pegando e elogiando a ela, e irmãos, você vai se deparando com essa situação, isso é uma atitude espiritual, é porque lá em Cantares, fala que os seus dentes, é como a cabra montei, se não me engano, quando eu comecei a falar isso, ela foi olhando assim, está vendo como que são as épocas, no passado, era a coisa mais linda, hoje, se eu chamar que os dentes dela, é igual da cabra, ela vai quase me bater, mas estava na bíblia, a bíblia fala isso, mas irmãos, é isso, aqui é um contexto espiritual, a nação de Israel, está se entregando a Hashem, dizendo, eu quero, eu aceito esse chamado, eu quero ser participante, e lá em Mateus capítulo 28, agora volta lá, eu até coloquei aqui, dentro do contexto judaico-missiânico, nós lemos também, a poção da Brida Radachá, do novo testamento, e nessa poção, fala sobre a morte, e a ressurreição de Yeshua, a poção da Brida Radachá, nessa paraxá, inicia em Mateus 27, verso 1, e termina lá no verso 20, do capítulo 28, mas eu quero ler só o 28, de 16 em diante, diz assim ó, os onze discípulos, partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus, lhe tinha indicado, e Yeshua tinha indicado, quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram, chegando-se Yeshua, falou-lhes dizendo, é me dado todo o poder, no céu e na terra, portanto ide, e fazei discípulos, de todos os povos, batizando-os, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e aqui já é uma, concepção totalmente, mas, vamos continuar, que não é o intuito, do nosso estudo, ensinando-os a obedecer, a todas as coisas, que eu vos tenho mandado, e certamente, estou convosco, todos os dias, até a consumação, do século, e de por todo o mundo, empregar o Evangelho, você sabe o que, que os judeus falam, na Torá, da revelação, o casamento, entre a nação de Israel, e a capacitação de Deus, para que a nação de Israel, seja o reino de sacerdotes, nas nações, e aqui, Yeshua está fazendo a mesma coisa, pós a sua morte, e a sua morte, foi unilateral, pela minha vida, e pela sua, ele fala, pai, passe de mim, e se cálice, mas que não seja feita, a minha vontade, mas a tua, as vezes, as vezes, a gente bota a culpa, nos romanos, que crucificaram Yeshua, colocamos a culpa em Judas, colocamos a culpa nos judeus, como fizeram, antes, se emitimos, durante toda a história, mas primeiro, a prova é o Senhor, moê-lo, e fazê-lo enfermo, por causa das nossas, enfermidades, a prova é quem? A Hashem, para que ele fosse, a minha, sua expiação, pastor José falou, para que ele fosse, o nosso sumo sacerdote, que conhece, e se padece, das nossas fraquezas, mas a pobre é o Senhor, o Senhor de forma unilateral, assim como a nação de Israel, levou Yeshua à cruz, para que morresse, pelo meu e teu pecado, agora Yeshua aqui, está falando posterior, eu estou os capacitando, de maneira que vocês, possam ser testemunhas, em todos os confins da terra, tem que ter uma adesão, tem que ter uma aceitação, eu quero ser Senhor, eu sempre falo, nós jovens, eu posso me falar, que eu sou jovem, estou com 37 anos, mas sou jovem, nós temos a mania, de achar, que a vida com Deus, é penosa, e não é, é prazerosa, a vida com Deus, é simples, nós formamos famílias, formamos filhos, temos um momento de lazer, temos um momento de alegria, podemos sair à noite, podemos nos divertir, não como esse mundo, se diverte, mas com verdadeira alegria, que mesmo, pós isso, a gente sabe, que a nossa alegria, está no Senhor, e nas coisas, que Ele nos dá, a vida com Deus, é prazerosa, então se você, não aderiu a Ele ainda, este é o momento, adere a Ele, aceite a ação unilateral, que Ele fez na cruz do Calvário, através do seu filho, unigênito, para que todo aquele, que nele crê, não pereça, mais tenha vida, eterna, agora, precisamos falar, nascer, venishman, faremos, e ouviremos, faremos, já significa obedecer, né, é agir, faremos, primeiro faremos, e ouviremos, depois, é, João capítulo 5, verso 45, sabe por que irmãos, olha, olha, olha os detalhes, da semelhança, isso aqui não é à toa, não é à toa, vou te mostrar, os detalhes, da semelhança, da inicialização, da nação de Israel, como reino de sacerdotes, para as nações, e a inicialização, dos discípulos, como um chamado, de ser a luz, para o mundo, o sal da terra, eu vou te mostrar, essa semelhança, para que você não fale, que o antigo testamento, não tem nada a ver, com o novo testamento, essa é uma concepção, antissemita, do período, do império romano, que infelizmente, os nossos irmãos evangélicos, no quais tanto amamos, continuam ainda tendo, ah, Torá, o que eu tenho a ver com Torá, você não tem, você tem muito a ver, se você passou a crer, no Deus de Israel, se você passou a crer, no Deus que criou milagre, que realizou milagre, se você passou a crer em Yeshua, como seu Messias, e a palavra fala, que ele é a palavra vida, viva, que se fez carne, materializou no meio de nós, a palavra viva, a Torá viva no meio de nós, você tem tudo a ver com esse Messias, a gente é mais fácil em acreditar, em teologia antissemita, do que acreditar nas palavras do nosso Mashiach, do nosso Adão, do nosso Senhor, na qual nós reverenciamos, e reconhecemos o nome dele, acima de todos os nomes, olha João capítulo 5, olha o que o seu Messias, o que o nosso Messias nos fala, olha aqui, João capítulo 5, ele estava falando aqui, para os seus irmãos judeus, tá, no verso 45, ele diz assim, não penseis, não penseis, que eu vos acusarei, perante o Pai, quem vos acusa, é Moisés, e quem esperais, o que é Moisés, será que Moisés, está lá do lado de Deus, está falando assim, Robertinho fez isso ontem, senhor, ó Robertinho, veio aqui, trabalhou, botou essa placa, todinha aqui para a gente, ó, abençoe ele, quem acusa é isso, é que Moisés, quem que Moisés representa, a Torá, é o que Moisés escreveu, aí ele fala assim, não penseis, que eu vos acusarei, verso 46, se cresces em Moisés, o que é crer em Moisés, eu já contei essa história, aqui para você, você chega para o seu filho, e fala assim, filho, não mexa na televisão, não mexa na televisão, aí o teu filho vai e mexe, muitos pais já fizeram isso, aí pega um chinelinho, você não me ouviu não? ele te ouviu ou não antes? te ouviu, só que como ele não obedeceu, você entende, que ele não ouviu, ou você fala essa frase, representando o que ele ouviu, mas ele não creu em você, ele não acreditou em você, é a mesma coisa, quando eu falo que, eu acredito em Moisés, eu tenho que viver conforme, os ensinamentos de Moisés, porque o judeu não crê em Moisés, é igual falar que cristão não crê em Jesus, é a mesma coisa, é a mesma coisa, judeu não crê em Moisés, como que Jesus está falando isso? se crê em Moisés, se crêsseis em Moisés, crê-lheis também em mim, pois ele escreveu ao meu respeito, ele falou de mim, se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? estou falando que, muitos são mais fáceis, mais fácil acreditar em exegese antissemita romana, do que acreditar no seu Messias, o que é crer em Moisés? é crer no Shabat, é crer nos ensinamentos, que são para a humanidade, não estou falando que você vai, obedecer tudo que está na Torá, nem o judeu faz isso, quanto mais nós, quanto mais nós, mas aquilo que é possível a nós, a fazer, façamos, façamos, se é possível para você guardar o Shabat, o Shabat, guarde-o, você vai ser abençoado, se você tem a disciplina do Dízimo, o Dízimo não está no Novo Testamento, está no Antigo, você não é abençoado pelo Dízimo? pois bem, porque você tomou o ensinamento da Torá para si, e você vai ser beneficiado, o Shabat não foi criado, você não foi criado para o Shabat, mas o Shabat para você, Deus olhou para você e falou assim, algo no homem, é importante, para que eu dê o Shabat a ele, então, crer em Moisés, quer dizer que é cumprir, se eu não creio em Moisés, como eu vou crer no Messias, se ele falou a respeito dele, e por isso que a gente não pode tirar essa correlação, porque aqui, Yeshua está falando que ele, a relação de Moisés com ele, é totalmente unida, é totalmente verdadeira, e se você continuar, olha aqui, olha a semelhança da libertação do povo judeu, e a morte e ressurreição, a otoga da Torá, primeiro, lá houve um encontro, não houve um encontro, Deus falou assim, reúna comigo três dias, depois, aconteceu, a confirmação de uma aliança, vós me serei reino de, sacerdotes, logo depois, a capacitação de um chamado, eu marco o encontro, eu confirmo a aliança, e eu capacito esse chamado, você quer ver isso com os discípulos? vai comigo em Atos capítulo 1, Atos 1, Atos 1, não esqueça que eu falei com vocês, em Shavuot, nós celebramos a entrega da Torá, em Shavuot, nós celebramos o casamento entre Israel e o seu, entre Deus e Israel, em Shavuot, nós celebramos a capacitação de Israel, de reino de sacerdotes, Atos capítulo 1, diz assim, fiz o primeiro relato ao Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também ensinar, até o dia que foi levado ao céu, depois de ter dado o mandamento, pelo Espírito Santo aos apóstolos, que escolheram, as quais também, depois de ter morrido, deixa eu ver se é isso mesmo que eu estou lendo, é isso mesmo, até o verso 6, a quais também, depois de ter morrido, se apresentou vivo, com muitas incontáveis provas, sendo visto por eles, pelo período de 40 dias, e falando a respeito do reino, olha só, Jesus morreu quando? Na Páscoa, quanto tempo que Yeshua ficou com seus discípulos? 40 dias, se ele morreu na Páscoa, a festa de Pentecoste, é 50 dias depois da Páscoa, então faltavam quantos dias para Pentecoste? 10 dias, e certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou, não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouviste, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, dentre poucos dias, aqueles que haviam reunido, perguntaram, Senhor, restaurará tu neste tempo o reino, aí ele fala, não convém saber o tempo que é a época, mas ele fala, não ausenteis de Jerusalém, até esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouvisteis, espera, tem um tempo, eu te faço a pergunta irmãos, por que que o Espírito Santo esperou 10 dias? Por que o Arlen? Faça a pergunta, vamos ser inteligentes, por que o Espírito Santo não poderia ter sido derramado naquele momento? Exu estava acendendo aos céus, quer visão melhor do que essa? Aquele momento, o Espírito descendo, Bia, por que esperar 10 dias? Alguma coisa do significado de Shavuot, que foi dada lá na Torá, o Eterno estava querendo que fosse dado também aos discípulos, para que o mesmo significado, o mesmo chamado concedido lá, seja concedido aqui, e o que que eles esperaram? Capítulo 2, aproximando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, lá em Êxodo capítulo 19, três dias o Eterno manda que eles se preparem, aqui Yeshua fala para aqueles não ausentes de Jerusalém, dez dias antes fala esperai, até que do alto serás revestido do poder, chega o dia de Pentecostes, chega o dia de Pentecostes, agora volta lá, segura aqui, segura aqui, e volta em Gênesis capítulo, Êxodo capítulo 20, irmãos, eu não vou ler todo o capítulo de, eu ia ler até o 18, mas eu não vou ler com vocês, para eu não me delongar muito, mas aqui ó, Êxodo 20 verso 1 diz assim ó, então falou Deus todas essas palavras, por isso que eu te falei, que aqui foi o próprio Hashem, lá fala, Veda Bê Adonai El Moché, e falou as palavras Moisés aos filhos de Israel, aqui não, falou Hashem, falou Hashem, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão, não farás, eu vou pulando aqui, verso 4, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há nos céus, na terra ou no mar, verso 6, mas faço misericórdia até mil gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, verso 8, lembro do dia do Shabat para o santificar, seis dias trabalharás e nele fará toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem tua escrava, nem tua escrava, nem teu animal, nem um estrangeiro que está dentro das suas portas, pois em seis dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, mas o sétimo dia descansou, por isso abençoou o Senhor o sétimo dia e o santificou, honra teu pai e tua mãe, que se prolongam os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa dele, não cobiçarás a sua mulher, nem o seu escravo, nem o seu escravo, nem o seu boi, nem nada que pertença a ele, verso 18, guarda o 18, quando o povo viu os trovões, os relâmpagos, o som da bozina, o monte fumigante, tremeu de medo, restirou-se e pôs-se de longe, para aqui, para aqui, e todo o povo viu o que? Trovões, olha a nossa tradução, os relâmpagos, o som da bozina, o monte fumigante, tremeu de medo, restirou-se e pôs-se de longe, eu lembro todas as vezes que eu começo a estudar e aprender sobre isso, eu lembro da palavra de Ben Gurion, ele diz que, quando nós estudamos a Bíblia, dentro de uma tradução, é como se nós estivéssemos beijando uma mulher, com um lenço sobre a sua face, você não consegue perceber a afeição, o prazer que aquilo te proporciona, porque você perdeu o verdadeiro significado daquilo que queria transmitir, não estou falando em tudo, né irmão Zé, isso não é por maldade, isso é porque as línguas se perdem nessa tradução, não é por maldade, tem coisas na Bíblia que eu te concordo, que há um lado um pouco antissemito, mas não é esse caso, a nossa tradução é difícil de traduzir isso, mas eu quero mostrar para você em hebraico, para te mostrar o verdadeiro significado desse verso, passa aí para mim, minha irmã, olha que interessante, eu vou ler para vocês, só essa parte que está aqui em amarelo, que é o que nos interessa, diz assim ó, Vekal Ha'am, Vekal quer dizer, e todo o povo, Ha'am é povo, e todo o povo, roim, et, ha'kolot, ve'et, halapidim, ve'et, kol, shofar, a nossa Bíblia, a nossa tradução traduz assim, e todo o povo viu os trovões, os relâmpagos, e o sonido da buzina, o monte fumegando, e o povo vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe, para você entender, o que se passa lá em Atos capítulo 2, você precisa entender esse verso aqui, porque senão você não vai entender o que se passa lá, eu quero dar a tradução dessa parte em amarelo aqui, mais literária, de forma mais literal possível, para que você compreenda, passa para mim outro slide, minha irmã, olha aqui ó, é o mesmo verso, só que eu quero dar a vocês, o conceito, dessas cinco palavras aqui, que estão em branco, vou voltar lá, vou ler ó, é, lehal, hayan, ro'in, et, ha'kolot, ve'et, halapidim, ve'et, kol, shofar, essa primeira palavra aqui, ro'in, que na nossa tradução aqui, está escrito como, o povo, o povo, vi'o, tem esse significado mesmo, bota lá para mim, passa aí, ó, ro'in, é a mesma, está vendo ó, ro'in significa, viram, ouviam, vem do verbo ver, eles viam, ouviram, essa palavra aqui, ó, é a próxima, kolot, é o plural dessa palavra aqui, kol, que significa o que? Voz, a gente canta uma música aqui, kol, ha'shin, não é? a voz do eterno, é poderosa, kol significa voz, então passa aqui, minha irmã, ó, kolot, é o plural de kol, que significa, voz, vamos traduzir então, ó, verhal, ha'iyan, e todo o povo, viu, e, aqui é só uma preposição, as vozes, você vê voz? estou falando, você está vendo a voz? não é você? o que que eles viram? a voz, eles viram ela materializada, eles não só ouviram, eles viram, continuando, agora, essa palavra aqui, lapidim, passa para mim, lapidim, é o plural da palavra, lapidim, que significa, tocha, chama, labareda, então vamos lá, ve'hal, ha'iyan, e todo o povo, ro'im, viu, et, ha'kolot, as vozes, ve'et, halipidim, em, as vozes, em, chama, ou em, labareda, ou em, tochas, a sua bíblia traduz isso como o que? relâmpagos, as vozes, ela era vista, e ela tinha forma de que? fogo, de tocha, e eles também viram, ve'et, co'u, a voz do, xofar, nós temos o xofar aqui dentro, o xofar significa trombeta, é aquele chifre de carneiro, que é tocada, que está profetizado lá, em Apocalipse, as sete trombetas, eles viram, vou voltar aqui então, ó, eles, o todo povo, viu, as vozes, eles viram, em labaredas de fogo, ou em tocha, ou em chama, que você quiser traduzir, e eles viram, a voz do, xofar, a voz que estava sendo anunciada, da Torá, ela era materializada, em chama de fogo, agora eu vou traduzir aqui em português, volta lá, pode passar mais um, irmão, ali está xofar, que significa trombetas, né, passa, mais um, a tradução mais correta, era essa aqui, e todo o povo, os que viam as vozes, e as tochas, e a voz do xofar, e a montanha fumegante, e viu o povo, e tremeram, e permaneceram distante, eles, viram a voz, sabe o que que os rabinos falam sobre isso? passa mais um slide, Hashi, que é um dos grandes rabinos, do primeiro milênio, ele cita, eles viram, o que normalmente é audível, eles viram, e algo que é impossível de se ver, sobre qualquer outra circunstância, o que eles viram, foi uma visão espiritual, uma materialização espiritual, nessa ocasião, o povo não apenas escutou a voz de Deus, mas realmente viu as ondas sonoras, emergindo da boca dele, visualizaram-nos como uma substância ardente, em chamas, cada mandamento que saia da boca de Deus, percorreu o acampamento de Israel, e então voltou a cada indivíduo, perguntando-lhe, aceita sobre si este mandamento, com todas as leis pertinentes, todos os judeus responderam, sim, quem? após cada mandamento, finalmente a substância ardente, que viram, gravou-se na pedra, eles viram ela materializada, agora vá lá em Atos, para você ver a semelhança, volta em Atos, você trouxe uma pedra de lá? está lá? vamos ver se ela grava uma hora, não é Jorge? olha aqui, Atos capítulo 2, verso 1, agora você vai entender Atos 2, olha, Atos 2, verso 1, aproximando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente, olha o verso 2 e 3, de repente veio do sol o som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e viram línguas repartidas, como que? como que? fogo, o que a língua faz? ela expressa o que? é porque aqui foi traduzido do grego, para a nossa língua, né? o que a língua faz? ela expressa uma voz, uma mensagem, e essa mensagem tinha forma de que? fogo, assim como foi no Sinai, as quais pousaram sobre cada um deles, todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse, o que significa? porque que Yeshua falou que eles tinham que esperar em Jerusalém, até que do alto fosse revestido do poder, porque assim como Deus estava preparando Israel para ser a sua esposa, e capacitando-os para o chamado, assim os discípulos estavam ali sendo chamados, e preparados para ser a esposa do Mashiach, e capacitando-os para o seu chamado, de ser a luz do mundo, e o sal da terra, tem ligação da Torá com a Abril da Radachá? o sal do Mashiach não tem, o chamado é o mesmo, é a união do chamado, nós somos inseridos nesses chamados, o que mudou irmãos, não foi o conteúdo, mas foi aonde foi armazenado o material, Jeremias capítulo 31, verso 31 diz, que ele faria uma nova aliança, Brit Radachá, nova aliança, não escreveria a Torá mais em pedras, mas escreveria no coração, o que mudou não foi o conteúdo, o que mudou foi o material armazenado, a Torá é a mesma, é a mesma que anuncia o Shabat, é a mesma que fala de amor ao próximo, é a mesma que fala que Hashem é o único, é a mesma que fala que nós devemos viver conforme os padrões da Torá, é a mesma Torá, mas ao invés de estar escrito em tábuas de pedras, gravada lá pelo fogo da voz de Hashem, agora o fogo da voz, foi escrita no coração, o nosso Mashiach tem a ver com os ensinamentos da Parachá ou não? Se cresces em Moisés, creriais em mim, porque ele escreveu ao meu respeito, e que o Eterno nos abençoe, Shabat Shalom para todos nós, que você possa sair daqui abençoado, e aceite esse chamado, de se unir ao nosso Senhor, porque ele fez uma ação unilateral, mas com o passar da nossa vida, nós precisamos tomar essa decisão, e nos unimos ele bilateralmente. Tchau, tchau.